Eles são voluntários, vão cuidar da maquiagem e dos cabelos dos selecionados ao desfile de abertura da campanha Outubro Rosa. Primeiro é a campanha muito importante, né? Outubro, mês das mulheres, Outubro Rosa, é o câncer de mama, são os mais evidentes no momento, e é a minha doação para a campanha. Nós vamos trabalhar com os tons de preto, marrom, as cores de vinho, que vai dar uma sofisticada no look das modelos, é uma maquiagem convencional, uma maquiagem muito bem preparada, com contornos. Este ano também vou entrar como voluntário de novo para essa linda campanha, que é Outubro Rosa. Em reunião com a coordenação do desfile, os profissionais receberam as últimas orientações para o evento. A gente teve hoje uma reunião aqui, foi de mostrar para esse profissional a importância que ele tem para nós dentro da campanha e a importância de que cada pessoa que vai desfilar tem para a gente dentro dessa campanha também. Então ali a gente fez um desenho de maquiagem e de cabelo, para que as pessoas se sintam mais especiais ainda abraçando essa campanha. Então os meninos maquiadores, as meninas maquiadoras, os cabeleireiros, estão muito envolvidos nessa campanha junto com a gente. A abertura do Outubro Rosa será nesta quarta-feira, às seis da tarde, na Praça Panteão. Essa equipe que está aqui hoje, que é a equipe de cabeleireiros e maquiadores, os melhores do nosso município, que vão estar nesta quarta-feira trabalhando conosco na abertura oficial da campanha Outubro Rosa. Lá eles vão estar fazendo o cabelo, a maquiagem dos modelos, dos voluntários, as pessoas que se dispuseram a desfilar conosco. O evento terá a atração musical Garagem Nacional e participação do ator Rodrigo Simas. Outubro é um mês importante para todas vocês mulheres caxienses. É o mês em que vocês são lembrados que cuidar um pouco mais de si nunca é demais. Se você tem mais de 40 anos, faça o autoexame com frequência e procure um médico regularmente.